Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais uma trollagem, 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 trollagem. Hoje, simplesmente, vou trollar Marienison. Marienison será trollada, na realidade vai ser uma trollagem um pouco pesada, eu acho. Porque, vocês sabem, né, que eu comprei esse negócio aqui de maquiagem artística e agora eu quero trollar todo mundo com isso, porque eu achei o máximo. Tô me achando uma maquiadora profissional, fiz uma tripofobia lá, um negócio no rosto da Júlia que ficou incrível, já fiz em mim também. E hoje, eu vou usar o outro negócio, que é um látex, um negócio pra fazer uma queimadura. Como que vai acontecer? Agora, são... Gente, cadê meu celular? Neste momento, é meio dia e desce. Acabei de soltar meu vídeo, inclusive, tá tendo vídeo no canal todos os dias, ao meio-dia. Não esquece de colocar o despertador, de ativar o sininho. Se inscrever neste canal maravilhoso que batemos 3 milhões e... O que eu ia falar? Ah, que eu combinei com a Maria de a gente fazer uma comida. Marienison, neste momento, está na aula. Ela está fazendo aula online. Por isso que eu tô aqui gritando, maravilhosa, como se nada estivesse acontecendo. E eu vou simplesmente fazer uma queimadura no meu braço. Vou ficar bem discretinha, assim. E quando eu for fazer a comida, eu vou fingir que eu me queimei. Tcharam, tcharam, tcharam. Pra isso, eu vou pedir ajuda do Fê, que o Fê tá por aqui. Felipe, Felipe. Neuza, deixa eu já avisar a Neuza, senão ela vai ter um colapso nervoso. Eu vou me queimar, tá? Sério? Não, vou fazer uma maquiagem artística. Eu tô muito profissional nessa maquiagem artística. Eu vou fazer uma maquiagem de uma queimadura, então não é real, tá? Ah, então... É só uma trollagem com a Maria. Imagina, a Neuza entra em nervos. Você vai me ajudar? Eu quero fazer esse curso de maquiagem profissional. Eu tô muito profissional. Eu fiz o curso todo no YouTube. Maravilhosa. Vou precisar. Juro. Vou trolar o pessoal de casa também. Você me ajuda? Ajudo. Vamos embora ele fora, que a luz tá boa. A Maria, a Maria, ela vai me odiar. Porque eu já trolei ela com muito mão. Agora eu tô trolando ela com certeza. Tadinha dela. Ela sempre é um pouco do alvo, assim. Então vamos ali fora. Porque ali fora eu tenho certeza que ela não vai escutar a gente. E aqui tem uma luz maravilhosa, perfeita, digna. Então, ó, eu vi que tem que usar esse látex. Eu já dei uma pesquisada, assim, eu confesso. Porque eu não tô tão boa, assim, ao ponto de simplesmente criar maquiagem. Eu vi alguns vídeos. E aí a gente vai fazendo. Então, galera, é o seguinte. Eu vi que tem que... Eu quero saber como é que eu vou esconder isso dela. Eu vou ter que ser muito rápida, né? Quando ela chegar na cozinha, eu já vou ter que me queimar. Vai ter que ser rápida. Senão ela vai perceber. É ruim o cheiro. Nossa, que cheiro ruim. Bom, enfim. Eu vi que tem que fazer várias camadas, assim, ó. Camada de látex e deixar secar. Aí depois faz mais uma, deixa secar. Aí depois faz mais uma, deixa secar. E aí depois, meio que... Eu vou mostrando, vou mostrando, vou mostrando. Mais uma camadinha. Eu quero ver qual vai ser a reação da Maria. Tadinha. Tadinha. Eu tô com dó dela já. É uma atrelagem muito tensa, né? Momento de tensão. Tadinha. Ela vai já sair da aula nervosa, mas enfim. Secou certinho aqui. Aí agora, olha, eu achei muito bom. E dá umas rugas, assim, no braço. Aí agora, segura aqui pra mim. Que eu tenho que puxar. Tipo assim, fazer uns... Dar uns beliscões pra puxar essa pelinha, sabe? Assim. Ai, que bonita. Olha! Uma bolha estourada. Eu já gostei dessa bolha estourada. Já adorei. Aí, outra bolha aqui. Essa não ficou tão boa. Mas depois você acha que passa um... É, daí depois passa o pretinho, passa o sangue. Vai ficar bom. O sanguinho. Ó, dá pra fazer um assim. Gente, eu tô gostando! Eu também, tá ficando real, hein? Imagina que depois... Vou tirar assim nas laterais. Que aí não fica com essa parte de látex mesmo. Assim, eu acho. Olha! Gente, eu tô adorando. Se eu não soubesse, eu ia super cair. Você ia? Ia. É legal que eu tô deixando a minha pele vermelha de verdade, né? Não vai nem precisar fazer o ajuste com as tintas. Então agora eu vi que tem que passar esse preto, que ele diz que é uma queimadura. Então já passa assim, eu acho. E aí tem que dar uma latidinha com a esponjinha. Nesse caso eu não tenho a esponjinha, vou dar com a minha mão mesmo. Olha! Tá ficando, hein? Gente, outubro do ano que vem eu vou só fazer só a maquiagem artística. Agora eu chego à conclusão. Acho que eu... Olha, eu adorei essa parte aqui. Tá queimado real. Queimou a pele de real oficial. Gente, eu vou confessar que eu tô em choque! Tá muito bom! Olha isso! Simplesmente, tipo, tem uma pelinha, tem uma bolha, tem uma carne viva, parece. Gente, olha, tá muito real. Olha essa bolha, parece que, tipo, estourou. Ela colocou a mão assim, estourou. Essa pelinha, essa me dá uma muita agonia. Peraí, grava aqui pra mim. Olha isso! Essa pele aqui, ó, tá muito bolha estourada. Essa aqui tá muito carne viva. Gente, eu amei. Eu amei, até eu tô com medo. Vou mostrar pra Neuza e pro João pra ver o que que eles acham. Neuzinha! Claro que é. Olha isso! Você achou bom? Perfeito! Gente, sério, eu tô achando muito bom. Nossa! Tá, tipo, muito queimadura, né? Muito, muito. É verdade, ela ia desmaiar de verdade. Vou mostrar pro João. Vidinha! Olha meu nenenzinho dormindo. Ai, o nenenzinho cuidou mais linda dessa coxinha. Bonita, bonita, bonita. Você cuidou muito cedo, né, Vida? Vida, olha isso. Gente! Você achou muito bom? Achei, hein? Parece que eles monstros do Up Harry. Tá muito real, né, Vida? Achei demais. Viu? Eu sou uma maquiadora profissional. Halloween do ano que vem? Esquece que eu vou fazer todas as makes, que agora eu descobri que eu sou profissional nesse negócio. E eu tô aqui gritando. Tô aqui gritando o detalhe que a Maria tá ali em cima, né? Mas enfim, ela não vai suspeitar até, porque essa casa vive com um monte de gente gritando, vive com um monte de gente gravando. E agora eu vou esperar ela descer pra fazer acontecer. Gente, seguinte. Acabei de mandar uma mensagem pra Maria pra ela descer pra gente fazer comida. Eu já vou pedir o que ela quer e tal pra gente fazer. Detalhe que eu vou ter que ficar muito assim, né? Pra ela não enxergar isso aqui antes do tempo. Mas eu vou logo agir. Eu já vou logo pro fogo pra já fazer pra ela, né? Não estragar a trollagem que eu fiz com tanta dedicação. Então eu acho que ela tá descendo. Já vou deixar a câmera aqui gravando. E vou colocar meu celular ali do outro lado. Dois mil anos depois. E daí eu não sei o que a gente vai fazer. A gente pode fazer um tipo um... Uma coisa em um... Oi, bom dia. Bom dia. Você quer comer? Não sei lá, porque a gente pode fazer. Tem arroz aqui. Eu vou esquentar o arroz. Pensei em fazer algum franguinho, alguma coisa assim. Pode ser. Você gosta de sobraná? Mas acho que vai andar mais rápido, né? É. Mais rapidinho. É, talvez o melhor. Acordou agora com o tomão até da manhã, dia e da tarde. O que a gente começa a fazer? O que a gente começa a fazer? O que a gente começa a fazer? Vou fazer... Você fez o arroz? Eu vou ver agora... Vou esquentar esse... Ai! 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 Caramba, mano! Ai! Meu Deus! Cala, amiga, pera! Oi! Chama, Chuan! Peraí, Chuan! Não, chama ele! O que eu faço? Eu passo na água, será? Não, não, não passa água! Não, não! Vai ter que me espetar, ok? Ai, queimendo, amiga! O que eu faço? Vai ter que ir pro hospital, Maria! Temos que ligar pro... sei lá... Vamos ligar pra... Peraí, calma! Temos que ligar pra alguém, hein? Temos que ligar pro João! 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 Meu Deus! Coloca isso em cima, será que não pode? Acho que não! Maria! Vou passar água! Não pode passar água? Não pode passar água! Passa de dente, sei lá? Não, não! Eu quero que tá tudo encaminhante! Vai ter que ir pro hospital, amiga! Vai ter que ir pro hospital! Olha isso! Tá feio! Tá muito feio! Vai ter que ir pro hospital! O João tá descendo! Calma, amiga, calma! Calma! Espera! Espera! Ficou gigantesca no braço! Aqui, ó! Acendi esse, invece acende esse! Peguei aqui! Não, essa bolha! A bolha não dá cicatrice! Não, mas ficou feio! Olha! Nossa, a gente vai ter que ir, amiga! Deu queimadoura aí! De 1, 2, 3º grau, já! O que foi? Vou tirar essas peninhas aqui, eu acho! A cara dela! A cara dela! A cara dela de quem recém acordou e não tá entendendo nada! A cara dela! Queim! Maria era madroulada! Nossa, eu arranquei tudo! A cara da decepção da Maria! Foi tudo! Tá doendo de verdade! Pra você aprender! Você queimou aqui de verdade? Você queimou! Eu queimei a bunda de verdade! O fogo tá ligado aqui embaixo, ó! Porque a Neuza realmente está fazendo o almoço! E eu queimei a bunda! Eu me encostei aqui! Ai, queimei! Mas enfim, Maria Anisson! Era só uma trollagenzinha! E ela, não passa água! Não passa água! Tem queimar mais! Você cuida de mim, né? Você é um neném, mas ela cuida de mim e eu cuido dela! Meu nenenzinho, era só uma trollagem! Trollagem! Gente, eu tô muito profissa! Você achou muito real? Óbvio! Eu nem vi hora que você queimou, é quando você gritou! É porque eu queria fazer rápido! Porque em algum momento você ia olhar pro meu braço, sabe? Eu tava o tempo inteiro assim, escondendo! E aí eu já vim direto pro fogo, acendi realmente esse! E fui mexer nesse! Como você fez pra sua forma? Com látex! Com maquiagem artística! Olha essa pele, que estranha! Mas enfim, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado! Ela recém tá... Ela tá tipo... Eu não tô entendendo nada! Tadinha! O legal foi quando eu comecei a tirar ela e ela ficou assim ó... Ahn! Ahn! Otária! O que que você vai tirar essa bolha de vez mais? Mas enfim, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado! Mais uma trollagem realizada com sucesso! E com a Maria! E com a Maria! Quem ficou até o final com muita hashtag! Tá gravando aqui também! Tá! Ela descobriu meu celular! Maria vai escolher a hashtag de hoje! Hashtag MariaTrollagem! Eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo que deixar a hashtag! Beijo, meus amores! Amo muito vocês! Tchau!